Oi, amiga! Sejam bem-vindas para mais um vídeo aqui no meu canal. Uma sumida, mas voltei agora e voltei com um vídeo muito pedido, que é a minha finalização favorita, a finalização que eu estou fazendo agora. Eu tô numa vibe do meu cabelo mais finalizado, mais definido. Não que eu tenha deixado o volume de lado, mas eu tô preferindo uma definição maior. Então, vou mostrar pra vocês o que eu ando fazendo no meu cabelo, pra ele ficar com uma definição melhor. O cabelo não tá bem dividido, mas não tem problema. Eu tô gostando de finalizar ele dividido mesmo, pra ficar com essa marca, porque eu gosto. E ele tá úmido, tá vendo? Ele não tá tão molhado, mas ele está úmido. Vai precisar de uma escova, mas é só pra você ir desembarassando o seu cabelo, porque você não vai usar escova pra finalizar. E também você vai precisar de algum creme da sua preferência. Eu vou usar esse daqui, olha, que é da menina-mulher. É um creme muito bom. Ele é levinho, então vai ser bom pra essa finalização que eu vou fazer aqui hoje. Vamos começar essa finalização. Eu vou começar dividindo meu cabelo de uma forma bem... nada a ver mesmo. Eu vou pegar essa mexinha aqui, tá vendo? Vou dar uma penteada pra não embaraçar, porque meu cabelo embaraça muito rápido. Aí eu vou pegar um pouquinho do meu creme. Vou pegar um pouco dele aqui e vou passar no meu cabelo. Calma aí, já vou tirar minha aliança, né? Vou passar aqui nessa mecha normal. Passa aqui, ó. Não precisa passar na raiz, tá? É aí que vem o segredo entre as... que todo mundo conhece. Eu acho que toda cachada conhece. Pego uma mechinha, vou dividir aqui em duas. Tá vendo? Dividir em duas. Aí você vai enrolando no seu dedo, tá vendo? Pera aí. Da raiz, você enrola o comprimento do seu cabelo todo no seu dedo. Dá uma amassadinha e solta. Aí o cachinho vem assim, super definidinho. Aí o cabelo todo fica assim. Aí você vai fazendo o cabelo todo. É uma finalização que dura, então por isso que dá um trabalho a mais. E aí você vai fazendo, Fih, até você fazendo o cabelo todo. Aqui na frente é a mesma coisa. Ô caramba, esses carros passando. Aqui em cima é a mesma coisa. Você vai fazendo de novo. Na parte da frente aqui também. A parte da frente é a parte que mais define. É sempre bom você ir testando novas finalizações e ver a que você mais gosta. Há um barulho ali do serralheiro, mas não tem problema. Olha a diferença. Esse tá todo definidinho, fazendo caixinho por caixinho. E esse daqui tá sem. Olha a diferença. Consegue distinguir? Terminei. Olha isso. Até parece que meu cabelo é preto assim, né? Agora eu vou deixar ele secar naturalmente, ficar um pouquinho durinho. E depois eu vou ir com um secador mais difusor. Eu não uso só o secador, eu uso o difusor também. Agora vocês vão ter que esperar um pouquinho até o aparelho. Na verdade não, né? É o que tem que esperar. Vocês vão ver daqui. Um, dois, três. Pronto. Vai vir. Olha o resultado. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma finalização bem conhecida. Só quis mostrar mesmo pra vocês como que tá sendo agora a minha finalização. Um pouco atualizada. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não me acompanha nas minhas redes sociais, eu vou deixar meu Instagram aqui. Pra vocês me seguirem lá. Que lá eu apareço com mais frequência. Todo dia eu tô lá. Que é um vídeo por semana. O que foi, Hulk? Não esquece de se inscrever no canal também, por favor. Me ajuda a crescer aqui. E a nós estamos juntos. Até o próximo vídeo.